Acelere, porque nosso desejo é sombrio E nós somos vilões, nosso plano é vil Vamos pegar esmeralda e causar lá em Gui Muito prazer, não roubo de ninguém Mas a gente não vai te pegar Oxa, repai dos trones, pois o chão Me começa, vai jogar balaço e leva Faz com ele cada canto do lugar Deixa eu morrer e escapar Por que eu roubarão, não penso que eu venho Aqui não foi, não me dar um pelo de um apetite Não sabe quem eu sou, que eu tenho que desprender O homem mais inteligente que existe Quem é? Doutor, roubo de ninguém Somos vilões, nosso plano é o mais vil Cala, no pleite, porque vou contar meu plano mais sombrio Pegar as esmeraldas e causar lá em Gui Nós somos vilões, nem a velocidade pode te salvar Nós somos vilões, e nada nesse mundo pode nos parar Como aceleram isso, vamos te pegar Como mais rápido que suas pernas suportar Nada mais, não tava lá no outro plano é o mais vil Pegar as esmeraldas e causar lá em Gui Não mostre seu rosto patético para mim novamente E o patético está me chamando de fraco Eu não sou fraco Então eu vou esquecer meu passado Criar uma nova identidade Eu me despreto humilhado E não se detar com a vontade Uma máscara de ferro Tareco na minha revolta Eu, Infinity, com a fonte do seu poder Eu faço isso, um pouco de pó Eu não queria recuar Eu domino no mundo inteiro Essa nova joia Meu poder é derradeiro Eu tô te mudou, por mim Atrás do meu adquirir Eu, Infinity, eu renasci Somos vilões, nosso plano é o mais vil Quem é o patético agora é Shadow Então vamos Pegar as esmeraldas e causar lá em Gui Nós somos vilões E a velocidade pode te salvar Nós somos vilões E nada nesse mundo pode nos parar Então acelera o risco, vamos te pegar Voar o mais rápido que suas pernas suportar Nada vai notar, malanda, nosso plano é o mais vilão Pegar as esmeraldas e causar lá em Gui Sistema Iniciado Sistema Iniciado Configuração Voltaio Lixo Azul Central de Energia Estado Diretrizes e protocolos Aqui Projeto Metalfônico Alco-Juridado É a prazer inferior a você Volta de regada Tu não se derra 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 Constatando dados, já calculei o resultado Pegar as esmeraldas e causar a igreja Nós somos filhos, com a velocidade poder te salvar Nós somos filhos, e nada nesse mundo pode parar Com a pele era o uso, vamos te pegar O povo mais rápido que seu perno é só guardar A na baila da balada, não se falaram mais de um Pegar as esmeraldas e causar a igreja